Música Música Bem amigas do youtube, se tornem aqui com o Super Smash Blast para o Wii U E hoje nós vamos jogar mais um evento Olha que legal Né, vamo lá Tô me perdendo no menu de novo, mas ok Beleza Vamos percorrer esse caminho todo aqui Tô quase esquecendo já Bounty Hunter Clash Ok Dois caçadores de recompensa Lutam por uma Recompensa Impagável Mas eles podem não ser os únicos Querendo Uma grana rápida Recompensa Vença no modo normal Acima em 80 segundos Para a rota escondida destranque o hobby Não temos só o capitão Falcon mesmo Vamo no hard Vamo naquele esquema de sergente vencendo o hard Em 80 segundos Nós matamos os dois colegas com uma caixada da sua Certo? Então vamo lá Vamos ver qual é que é Vamos ir Não Bom É pra vencer a Literação Zero Sweet Sambne Aooo Venci com ela É só isso Que isso? Um Villager daqui Ai meu Deus Brotaram do nada Que isso Gente Pera Eles são super fortes Vai pra lá Ai meu Deus Tô perdendo Tô perdendo feio Vai pra lá Não Perdi uma vida Ainda bem que eu tenho Ainda bem que eu tenho duas Tá pra lá Volta esse outro village aqui Acho que é só matar ele Ela né Errei Acabou né Menos de 80 segundos 1 minuto e 20 né É ganhei Isso ai De primeira mais uma vez Ótimo Ganhei mais de mil dinheiros Bom É isso Acabou Projetar de novo Próximo vídeo A gente vai pegar esse caminho Aqui de cima agora Do Little Mac Beleza Combinado então Então É isso Tchau Fui Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Obrigado.